Popular entre os jovens brasileiros, o narguilê, cachimbo de origem árabe, é o tema escolhido para o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quinta-feira. Além de doenças respiratórias, ele pode causar câncer. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Para reforçar a prevenção, campanha do Ministério da Saúde alerta para uma tendência que está sendo observada no Brasil e no mundo. O maior uso do narguilé. O Ministério da Saúde tomou essa iniciativa diante do fato real que está havendo um acréscimo muito grande, um aumento na procura desse narguilê por conta dos jovens. E isso tem gerado uma preocupação muito grande, uma vez que nós sabemos que o narguilê acaba levando o indivíduo a uma dependência da nicotina. De origem oriental, o narguilé é um dispositivo para fumar. Por meio dele, a fumaça com aditivos de sabor, como a menta, passa por um filtro d'água e é inalada por uma mangueira. É considerado pela Organização Mundial da Saúde uma verdadeira bomba-relógio. Isso porque o uso coletivo dá a impressão de um lazer compartilhado. Mas a aparência está longe da realidade. A mangueira que passa de boca em boca pode transmitir herpes, hepatite C e tuberculose. Além disso, cada sessão de narguilé dura de 45 a 80 minutos e equivale a 100 cigarros. Quando a fumaça é inalada e a partir do uso repetitivo, o acúmulo de nicotina pode causar câncer de boca, laringe, faringe, pulmão e doenças cardíacas. A campanha do Ministério da Saúde desse ano faz parte de um longo processo iniciado no fim da década de 80. E os números apontam que o caminho percorrido está dando resultado. Em 1989, o índice de fumantes no país era de 32%. Caiu para 15% em 2006 e na última pesquisa realizada no ano passado chegou a 12%. A meta para 2022 é reduzir para 9%. Para isso, o Ministério da Saúde conta com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Os fatores mais importantes foi essa iniciativa do Ministério da Saúde de criar esse programa em nível nacional, onde cria a figura do coordenador estadual que é responsável por desenvolver o programa em três níveis. nas escolas, principalmente do ensino fundamental, nas empresas que têm interesse em tirar o cigarro de dentro da empresa e oferecer o tratamento e também na própria área de saúde. com essa qualidade da saúde. com essa mulher